Hummm, será que os dias da TV Globo são fáceis? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Você vai conferir nesse vídeo 61 famosos, demitidos ou não, atores e apresentadores que deixaram plim-plim. Curte, comenta, compartilha. Flávio Social começando. Flávio Social. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal